Diário da Misericórdia com Santa Faustina Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima e Valenos São José. Hoje é dia 16 de junho e é muito bom estar aqui partilhando com você mais um parágrafo do nosso Diário da Misericórdia de Santa Faustina. Nós vamos seguir juntos com o parágrafo 1480. Jesus escondeu-me na vossa misericórdia. Não, Jesus escondei-me na vossa misericórdia e defendei-me de tudo o que possa atemorizar a alma. Que não se decepcione a confiança que depositei na vossa misericórdia. Defendei-me com o poder da vossa misericórdia e ainda julgai-me bondosamente. Defendei-me, escondei-me, cuidai-me, julgai-me bondosamente. Então ela pede que Jesus a defenda, a esconda. Muitas vezes nós também precisamos fazer essa oração. Principalmente quando a gente precisa atravessar momentos difíceis, de perigo, de tribulações. A gente tem que falar, Senhor me defenda. Em momentos que a gente não consegue se defender sozinho, em momentos que a gente necessita da presença de Deus. Senhor, defendei-me, ocultai-me no vosso amor. Como ela pede aqui, escondei-me na vossa misericórdia. Que nós possamos ter esta oração na ponta dos nossos lábios. Ocultai-me, Senhor, na vossa misericórdia. Defendei-me do inimigo, de mim mesma, do mundo, de todos os perigos que me rodeiam. Peçamos esta defesa de Jesus e com certeza confiemos. Ele estará conosco. Jesus, eu confio em vós. Ele estará conosco.